Quando você pensa em materiais de madeira, você pensa em quem? Armazém Ulisses. Quando você pensa em materiais de madeira, você pensa em quem? Armazém Ulisses. Ninguém tem dúvidas. Pensou em madeira, pensou no armazém Ulisses. Com uma grande tenda montada em frente à Secretaria de Educação, o Parelhos realizou o segundo fórum comunitário do selo Unicef, que aconteceu entre os dias 30 e 31 de maio. O evento contou com o mediador do Unicef para avaliar a situação do município. A avaliação do Unicef acontece a cada quatro anos. Parelhos ganhou o certificado em 2008. O selo Unicef é um modo que as pessoas encontraram para que mobilizassem as políticas públicas para a criança e o adolescente. As políticas públicas envolvendo a rede de proteção de básica e especial, que é a Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social. Agora, a avaliação diz respeito aos trabalhos realizados entre 2009 a 2012. Três secretarias municipais fazem parte desta avaliação. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação e Secretaria de Educação. Para continuar concorrendo, o município precisa manter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em funcionamento, realizar atividades relacionadas aos temas educação para a convivência com o semiárido e arte, e cultura e identidade, comunicação para a igualdade étnico-racial e esportes. Essa edição 2009-2012, então vários temas foram trabalhados aqui pelo município, são alguns temas de impacto social, envolvendo a Secretaria de Assistência Social, da Educação e da Saúde, e dentro, com relação ao tema da educação, onde nós trabalhamos através de mediadores, nós podemos dizer que foi a convivência com o semiárido. Então, dentro deste tema, as escolas trabalharam vários requisitos, foram trabalhados nesses quatro anos, onde nós... são muitos pontos que são avaliados, dentro desse tema da convivência com o semiárido. Cartazes, colchas de retalhos, pinturas e apresentações culturais fizeram parte do primeiro dia de evento. Toda a programação foi montada com as crianças e adolescentes, principalmente das escolas municipais da cidade. Estes quatro anos, nós não tivemos decréscimo na nossa matrícula, ao contrário, nós temos sempre de formação crescente, Então, eu acho que Parelhas vai ter muita influência dentro dessa contagem dos pontos da educação para a nossa conquista do selo Unicef 2009-2012. Trazendo inovação, a Secretaria de Saúde promove nesses quatro anos de implantação a saúde na escola, projeto que inverte a lógica pelos cuidados básicos. Então, a Secretaria de Saúde tem um peso fundamental no selo Unicef e uma coisa que veio agora, há cerca de três meses atrás, é o programa Saúde na Escola, que vem dar todo um reforço a esse trabalho que a Secretaria de Saúde, conjuntamente com a Assistência Social e a Educação, já realiza. Agora, o Unicef vai certificar os municípios que alcançarem os maiores avanços nos indicadores sociais relacionados à infância e à adolescência. O Unicef vai certificar os municípios que alcançarem os maiores avanços nos indicadores sociais relacionados à infância e à adolescência, e na maioria dos serviços básicos de atenção a esse público. A continuação, em 2006, nós começamos aqui em Parelha, foi a primeira adesão do município em 2006, ganhamos em 2008. Aí, para dar continuidade, nós fizemos a adesão em 2009, de 2009 a 2012. Passamos esses quatro anos, quase quatro anos, três anos e meio. E hoje está sendo avaliado, amanhã, dia 31, vai ser avaliada a gestão. Como é que estão as políticas públicas no nosso município? Houve avanço? As metas foram atingidas? O que nós planejamos? Tudo isso é avaliado.